E aí galera, beleza? Chuck aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal galera E hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E dessa vez eu tô trazendo um vídeo aqui de servidor galera Antes de tudo, no começo do vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o like Porque o feedback do canal ultimamente tá vindo bem fraco mesmo, tá ligado? Então já deixa esse like aí pra tá me animando a tá fazendo mais vídeos aqui pra vocês Porque o feedback é muito importante, tá ligado? Então já vai embaixo, já clica no gostei, tá ligado? Esse legalzinho aí que tá aí embaixo que vocês tão vendo agora E clica no botão de se inscrever e ativa o sininho Assim vocês vão receber todos os vídeos aqui que eu irei postar aqui De mais novidades aqui do Minecraft Pocket Edition Entretenimento aqui no MCP Beleza galera? Vamos lá mano Hoje eu vou tá mostrando pra vocês aqui um servidor de Factions Quanto Galera, basicamente esse servidor aqui foi um dos primeiros Factions Quanto Que ia ser lançado, né? Lançou, acho que foi ontem, né? E pra quem não sabe o Factions... Tá passando o carro aqui agora na rua, cara Pra quem não sabe o que é o Factions Quanto, galera É basicamente que é um Factions futurista, né? Vocês já devem tá percebendo aí pelo lobby, né? Tem meio que um negócio futurista aí O bagulho é doido mesmo, tá ligado? Bom, depois que vocês entrarem no servidor Vocês vão colocar o negócio aí tudo certo, né? Só que antes de tudo, galera Vocês podem tá se perguntando IP Assiste até o final que o IP vai tá no final do vídeo, beleza? Então assiste até o final que o vídeo tá bem da hora mesmo Ok, mano? Então lá, vocês entrando no servidor Vocês vão se registrar, né? Vão tá pedindo... Como se fala? Pra colocar o seu nick, né? No caso, vai colocar aqui, ó Vocês colocam lá, vai pedir pra colocar essa senha A sua senha não pode ser, tipo, deixa eu ver Por exemplo aqui É... Tio que... Deixa eu ver... Um exemplo assim É muito pequeno, entendeu? Então não dá, tá ligado? Você tem que colocar uma senha grande Assim, um pouco grande, né? Pra... Pra dar certo aí, ok? Depois disso, vocês vão... Véi... Podem ir, né? Ir pros seus lugares aí E, galera Vocês podem perceber aqui também Que tá igualzinho de IPC, né? No caso aqui é o baixo Da barra MCStats aqui, ó Vai ter todos os status aqui Acho que deu uma lagada aqui no servidor agora Não sei se a minha internet que tá lenta Mas deu uma lagada aqui agora no servidor Mas enfim, galera Se vocês digitarem a barra MCStats Sei lá como eu mostrei pra vocês Aqui vai ter os status aqui, né? Que no caso aqui, ó Tem alquimia Tem espadas Tem machado Mineração E esse negócio aí Vocês podem conseguir Fazendo as coisas Do próprio recurso aqui do jogo Beleza, mano? No caso aqui é o alquimia Eu não sei como é E praticamente ainda não tá pronto O alquimia Vai ser lançado em breve aí Esse negócio aí Da alquimia Beleza Esse status aí Mas aqui, ó Por exemplo Tem ali, ó Picareta, né? Mineração Que você pode perceber Que eu tô no nível 2 De mineração Isso aí, mineração É muito fácil, galera Se você pegar uma picareta Eu acho que é de diamante Eu não sei Ou pode ser de outra Eu não sei Vocês tem que ir cavando, né? Minerando aí pelo mundo Beleza Tá dando essa lagada Eu não sei porquê, cara Mas enfim Deixa eu dar um... Ah, na minha internet não Deixa eu dar aqui, ó Tem até o barra mina aqui, ó No caso aqui Deixa eu dar um barra mina Aí E a gente vai ser teletransportado aqui Pro negócio Meio futurístico, né? Como se fosse uma nave Que é uma espaçonave Tá ligado? Aí aqui, ó A partir da... Deixa eu sair daqui Pra vocês verem, basicamente Aí aqui, ó Vai ter... Por aqui vocês vai estar protegido, né? Vai estar protegido Aí quando vocês saírem de um negócio Uma listra vermelha aqui, ó Aqui você já... Já vai estar morrendo, tá ligado? Então vai ser muito mais difícil No caso eu tenho um home aqui Nenhuma base Nenhuma negócio aqui Peraí Barra home Deixa eu ver É barra home mina aqui, ó Deixa eu colocar Ok E aqui, galera Eu tô na mina aqui agora, né? Por exemplo aqui Eu vou pegar uma picareta E tem um cara ali em cima ali, ó Tá ligado? É bem... Bem difícil mesmo Ó, vou pegar uma picareta aqui E aqui, é... Meio que vai nascendo, tá ligado? Vai meio que aparecendo aí Os meus níveis de mineração E também tem antes de rain, beleza? No caso aqui Mineração vai sempre aumentando Quando a gente vai minerando Quando a gente vai usando aqui A nossa picareta Vai sempre aumentando, tá ligado? Então tem várias coisas mesmo Aqui, ó No caso aqui Peraí Deixa eu ver Ó lá, mineração Já cheguei no nível 3 Vocês viram ali Que apareceu já ali embaixo, tá ligado? Então, mano É muito da hora mesmo Esse vídeo tá muito top Tem muita coisa bastante legal aqui Se você quiser que eu faça uma série, velho De Factions Quanto aqui no canal Já sabe, né, mano? Vocês tem que ter muito like nesse vídeo aí Se esse vídeo pegar muito like Eu penso aí em fazer uma série É... Eu penso não Se tiver muito like mesmo Eu faço uma série de Factions Quanto Aqui no canal Pra vocês Trazer um entretenimento Bem da hora aqui Com vocês, ok? Eu vou ficando por aqui, galera Obrigado pra todos que assistiram Nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou Até mais E falou, galera Nóis Tchau 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 Tchau